Música Fala galera do Youtube Beleza? Pessoal Nesse vídeo aqui de hoje Eu estarei trazendo pra vocês mais um vídeo Aqui da nossa série de tutorial Beleza? E no tutorial de hoje Eu vou estar ensinando a como Fazer o Jailbreak Untethered No iOS 8.1.1 Beleza? Então, vamos lá Então galera Antes de a gente começar a fazer Todo o procedimento do Jailbreak É muito importante vocês virem no iTunes Fazerem aqui um backup Beleza? Esse backup irá salvar Todas as músicas, todas as fotos, aplicativos Vídeos e Ou seja, todo o seu iPad aí Seu iPhone, seu iPod Vai salvar tudo Então galera Primeiramente aqui pra gente começar a fazer o tutorial Vocês vão ter que vir nesse link aí Que eu tô deixando na descrição do vídeo Que é da ferramenta que vai fazer o Jailbreak Se chama Tiger Aqui ó, vocês vão entrar nesse site Vocês vão descer Clicar aqui em Download Tiger Jailbreak 2 E vai obviamente começar a fazer o download da ferramenta aqui Do programinha Após aí terminar de fazer aqui o download da ferramenta Vocês vão abrir Quando vocês abrirem Vocês vão ver Que vai ter esse negócio aqui escrito Tag Jailbreak Vocês vão pegar isso aqui E vão puxar pra alguma área do seu computador Que no caso aqui eu vou colocar na área de trabalho Após isso aqui ó Já vai criar este ícone Que é onde a gente vai fazer o Jailbreak Agora galera Vem aqui o passo mais simples Vocês vão ter que plugar O seu device aqui No computador Vou colocar o meu aqui ó Agora a gente já pode aqui começar a fazer o Jailbreak Vocês vão abrir aqui o programa do Tag Eles vão checar aqui ó O seu device E pronto Eles já vão reconhecer aqui ó Aqui no caso O meu é um iPad 3 Tá escrito aqui iPad de Rafael Essas coisas Tá na versão 8.1.1 Que é o que eu vou ensinar aqui A fazer o Jailbreak Beleza? Antes aqui de clicar em qualquer coisa Vocês vão ter que vir aqui no seu device Vão ter que desativar o código Se obviamente o seu tiver um código Vocês vão desativar aqui o código seu É só vocês virem ajustes aqui Igual eu tô fazendo Aqui desativar código E se o seu possui o Touch ID Você também vai ter que desabilitar o Touch ID Beleza? Depois você desabilita aqui o código Ou o Touch ID Vocês vão ter que vir aqui em iCloud E vocês vão desativar o buscar meu iPhone O meu já está desativado então Eu não vou precisar fazer nada Após vocês fazerem tudo isso daqui Vocês vão ter que vir aqui no programinha E vão desativar essa segunda opção aqui É só vocês clicarem em cima dela E fechar aqui em cima Pronto galera Agora sim a gente já pode começar aqui A fazer o Jailbreak Que é só clicar em Start Pronto aqui galera O iPad já deu o Respring Ele já reiniciou Vou desbloquear ele aqui E como vocês podem ver aqui na segunda página Já está o Cydia instalado É só vocês abrirem ele aqui Vai aparecer esse aqui A preparar sistema de ficheiros E após essa mensagem aqui desaparecer Vai reiniciar o seu device E você já vai poder baixar os tweaks Os aplicativos, temas e etc Pronto galera O iPad aqui já reiniciou E agora quando vocês abrirem aqui o Cydia novamente Ele já vai aqui carregar E já vai aparecer aqui Tweaks, as coisas para você poder baixar Beleza pessoal? Tchau Tchau